e aí pessoal tudo bem com vocês hoje eu vou mostrar três pulseiras de silicone que são os modelos que eu gosto bastante eles são bastante confortáveis e elas tem uma vantagem de esconder essa linguinha aqui ó da parte mais comprida da pulseira vocês vão entender o que eu quero dizer se você tiver interesse em adquirir qualquer uma das pulseiras mostradas nesse vídeo você pode adquirir direto da loja 123 smart o link para a loja vai estar aqui na descrição do vídeo lá você pode comprar pagando no boleto bancário no cartão de crédito dá para parcelar e fica mais barato até do que comprar no mercado livre embora eles também tenham lojas lá os produtos deles agora vem embalado a vácuo o que garante uma maior qualidade do produto quando chegar para você coisa que muitas lojas não se preocupam por aí então vamos ver como é que as pulseiras ficam aqui no meu relógio é novamente eu esqueci de trazer as cases né é lá na casa dos meus pais e daí para piorar ainda esquecia case prata lá então tô sem nenhuma que aqueles que eu tava usando aquela preta que eu já mostrei um outro vídeo mais antigo aqui né que é uma case mais robustona que dá uma cara de choque para o smartwatch e daí então as outras eu acabei esquecendo lá e daí não vai dar para mostrar a combinação delas com as pulseiras a primeira pulseira que eu vou mostrar é esta preta aqui ó ela é toda de silicone né bastante resistente bastante confortável também eu já utilizei uma pulseira dessa aqui no meu galaxy watch active 2 era que eu mais utilizava inclusive ela tem esta parte aqui ó eu não sei dizer isso aqui é metal ou se é plástico se é um plástico é um plástico muito duro muito resistente né então vamos colocar aqui no relógio essas pulseiras elas vem todas com esse tipo de engate aqui ó que é um engate rápido bem fácil de aplicar encaixa aqui embaixo puxa aqui em cima engata aqui a parte de cima e foi esse outro lado aqui é a mesma coisa né daí eu vou mostrar somente nesta pulseira mas demais eu já vou mostrar a pulseira já encaixada aqui na caixa do relógio ó já encaixou então tá aqui a pulseira ó né o que eu disse para vocês sobre a a linguinha ali da da pulseira que fica escondida ó então colocamos aqui a pulseira ó ela esconde aqui dentro ó e daí não tem perigo de ficar é enroscando na roupa nem nada desse tipo né ó encaixou ali pronto né essa daqui é uma das pulseiras mais práticas é na minha opinião porque daí não fica aquele negócio pendurado aqui não precisa da passadora que isso aqui eu acho bem legal é uma das é uma das pulseiras que eu mais gosto inclusive eu tava me segurando para não usar ela ainda para mostrar para vocês aqui recém retirada do pacotinho certo então aqui a pulseira preta a próxima pulseira é uma pulseira branca ó né ela funciona da mesma forma né depois que você passa ela aqui ela esconde essa esse resto de pulseira aqui para o lado de dentro ela é bastante confortável também e na minha opinião ela combina bem também com o relógio preto dá um contraste legal de preto e branco aqui né tipo um in yang para que eles forem mais esotéricos galera essa daqui é uma combinação que é a combinação que mais me agradou dessas três aqui esse roxo com preto fica bem bom eu vou até colocar no pulso isso daqui porque roxo é uma das minhas cores favoritas né não e com o relógio preto ó combinou muito muito legal isso daqui inclusive vai ser a pulseira que eu vou estar utilizando esta semana aqui ficou bem legal bom galera esse é um vídeo bem curtinho espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa o seu like compartilhe ele pode ajudar outras pessoas a conhecerem essas pulseiras inscreva-se aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e até o nosso próximo vídeo o